Oi, gente, muito obrigada pela ajuda, muito obrigada pelos convites. Foi muito difícil tomar essa decisão, mas, Zeca, eu acho que eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro, porque eu estou com muita saudade da cidade maravilhosa, faz muito tempo que eu não vou para lá. Então, estou indo para o Rio, mas quem sabe eu não dou uma passadinha em alguns outros carnavais por aí. Mas domingo eu vou estar, então, no camarote número 1. Vejo vocês lá. Beijo! Tchau, tchau.